oi moça oi tudo bom viu prazer é mais que tudo bom com você como você chama lara o lara é eu mudei pra cá agora e eu não conheço muito aqui sabe você sabe onde que tem um posto de gasolina que perto não conheço aqui também é você é da onde muito longe daqui é nada aqui não entendi você é solteira solteira legal aí viu é sei lá poderia passar seu ato de repente na conversar se conhecer fazer amizade sabe só na amizade mesmo não rola jeito nenhum viu tem certeza beleza então você não quer né beleza então eu tô o que mas que tem de diferente eu nem falei que carro que eu tava só chamei eu queria só puxar o assunto esse aqui é mais bonito mas você gosta mesmo já andou num desse antes ou não nunca andou ah mas e nisso aqui se aceita olha não sei que você gosta de carro de carro bom não tem problema se fosse aquele ali se fosse aquele ali teria problema não não tem certeza sei eu acho que não sei se dá pra acreditar muito senão em dá um motivo então para nós então não muda de idéia um beijo será que é um bom motivo será que é um bom motivo e se não beijar bem oi e se você não beijar bem consequência a consequência você confia assim não tá com a criação no tac assim não sei sei lá em será tudo está esperando tudo isso para tudo isso para andar de carro então então eu quero ver então quero ver se beija bem beijar gostoso te beijar viu eu acho que você usa muita língua isso é muito interesseira ó não vai rolar não se fosse mais humilde ela não dava é né terceira né vai caçar aqui rapaziada o terceiro nossa uma lambida na cara esse vídeo parece muito like mano ó vou fazer o seguinte eu vou ficar aqui mais um pouco né ficar aqui mais um pouquinho aqui e vamos ver se vai passar mais alguma menina tá ligado pra gente fazer o teste lembrando se você gosta desse tipo de vídeo peço pra você se inscrever aqui no canal pra mim trazer muito mais tá ligado então vamos fazer o seguinte vamos ficar aqui e vamos ver mano vai passar mais alguma menina pra gente fazer o teste das interesseiras mano esse vídeo tá ficando época aí mano tá vendo lambidão rapaziada tá ligando a minha vou fazer o teste só que eu vou fazer diferente eu vou ficar aqui no corretão sem nuai oi 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 viu é você tem um minutinho como você chama bruna bruna prazer mike viu é eu mudei pra cá agora eu não conheço muito aqui ainda sabe e meu eu procurei um posto de gasolina aqui perto não tô achando sabe onde tem um posto de gasolina aqui perto sei tem um aqui em cima pertinho aqui vai pra que lado pra cima lá pra cima ah entendi viu você mora muito longe daqui você mora perto como que é é perto ah legal e se a solteira solteira não é aí deve ser até bom demais pra ser verdade né simpática solteira você tava aprontando o que tava na academia legal viu não sei lá você não poderia passar seu atos pra mim de repente nós marcar aí de conversar trocar uma idéia não que meu era lá do acre sabe lá do acro não conheço nada aqui nada perdido 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 aí eu não conheço nada sei lá você vem fazer o que aqui dá eu mudei pra cá junto com a minha família sabe aí também meu não conheço nada aqui não tem amigo tem nada passei o ato pra mim ó de repente sei lá que viva a nota aqui ó nota aqui pode anotar bruna salvar viu é se quiser eu te dou uma carona tá na sua casa não sei se você tem um problema aí você que você tá sozinho e tal se quiser te levantar na sua casa pode ser pode ser então vamos lá se quiser se quiser eu te dou uma carona tem algum problema se não for de carro não não tem problema você não quer ir com aquele não tanto faz tanto faz certeza ó é verdade mesmo é carro do jeito é carro do jeito aí então beleza então né aí o louco então vamos né não tem muitas festas aqui em londrina aqui que lá no acre tinha muito churrasco de dinossauro sabe não é não gastar bem louco lá é rapaziada voltei em casa mano fiz amizade hoje vocês viram com a bruna isso mesmo fiz amizade mano como que pode né tem mulher que é muito interesseiro tipo a primeira lá que eu encontrei vocês viram muito interesseiro a menina me ofereceu um beijo pra eu dar uma carona pra ela vê se tem cabimento negócio desse a menina falar não eu te beijo você me leva mas engraçado que na hora que eu tava no carro ali no onyx ela não quis nem saber agora já outra foi super humilde tá ligado mano foi muito humilde eu chamei ela pra andar no carro e ela não ligou na hora que ela viu que o carro era o onyx ela não se importou tá ligado ela foi muito humilde e por ela esse vídeo aqui merece muito likes bom por hoje é só eu vou indo nessa muito obrigado todo mundo e até a próxima nós valeu fui